Olá, eu sou a Júlia, sou a gerente de contas da PagBrasil, e hoje a gente vai bater um papo bem legal com a Juliana Duarte, que é cofundadora da Sétil. Ju, muito obrigada pela tua participação, por aceitar o nosso convite, é um prazer muito grande conversar contigo. Oi, Juliana, eu que agradeço, também é um prazer estar aqui com vocês, nossos parceiros, já de longa data. Legal, legal. Antes da gente começar a falar sobre a nossa parceria, eu queria que tu contasse um pouquinho, Ju, sobre a história da Sétil. Qual é o foco? Por que surgiu? Quais são os desafios hoje que vocês encontram no negócio? Legal, a Sétil tem agora, vai fazer dois anos, e surgiu eu e o Murilo, meu sócio, a gente estava muito intrigado, assim, com o setor de saúde no Brasil, e principalmente pensando em como que as pessoas conseguem se prevenir melhor e ter mais, assim, informação sobre a própria saúde, né? E aí a gente descobriu, né, a gente já era usuário, mas a gente descobriu muito mais sobre o mundo das vitaminas, minerais, fisioterápicos, tudo que está dentro de suplementação. Então, e foi aí que veio, né, a ideia de começar a Sétil e trazer essa solução de personalização para as vitaminas e para a sua saúde. Que legal. E vocês identificaram algum público específico? Vocês têm hoje um público mais específico que consomem? O nosso público, ele é até bastante amplo, né, mas, porque a gente tem vários objetivos, né, quando a pessoa entra no site da Sétil e faz o teste, ela escolhe qual é o objetivo que ela tem. Mas tem que ser uma pessoa que basicamente está predisposta a cuidar mais da saúde, né? Então, tem uma certa faixa etária, né, quando a pessoa vai chegando nos 30, ela começa a se preocupar um pouco mais com ter mais saúde. E, dentre os objetivos, a gente tem muito foco, assim, pessoas que querem mais energia, mais foco, menos estresse. Então, assim, é muito a vida moderna, as pessoas que estão no corre do dia a dia, trabalhando com família, amigos. Então, basicamente, é essa pessoa muito ocupada, mas que quer cuidar da saúde. Sim, com certeza. E, Gil, falando um pouco sobre esse teste, né, sobre essa personalização conforme o teu cliente, ele precisa ou ele sente essa necessidade. Explica um pouco para a gente como funciona o processo do teste no site, como o cliente chega lá e, enfim, todo esse processo um pouquinho ali para ele ter essa vitamina personalizada para ele. Claro, a gente desenvolveu todo um teste baseado em protocolos médicos e em estudos científicos. Então, o nosso cliente, ele chega no nosso site e começa essa jornada, né? Então, a gente vai perguntar quem ele é, qual o sexo, peso, idade, altura, o que ele come, quais são os hábitos dele, faz exercício, bebe, fuma e por aí vai. E depois a gente vai entrar, bom, a gente entra nos objetivos, como eu falei, então, é muito indicado pelo próprio cliente, né, o que ele quer melhorar, qual é a dor dele. E aí, a gente depois vai entrar em perguntas mais relacionadas à saúde. Então, se ele já tem alguma doença pré-existente, se ele já toma alguma medicação e, dentre os objetivos, a gente vai entender melhor, por exemplo, ah, se o objetivo é estresse, qual é o seu nível de estresse hoje, né? Quando que você sente esse estresse? E aí, a gente vai entrar em vários outros pilares aí, sono, energia, para determinar. Então, aí, depois de toda essa escolha, né, de tudo que o cliente responde, passa pelo nosso algoritmo e aí a gente vai priorizar e indicar certas substâncias e aí as substâncias aqui, a gente está falando de vitaminas, minerais, fitoterápicos e outras substâncias. E o que a gente tenta fazer é dar o mínimo de substância para cumprir aqueles objetivos, né? Então, para também sobrecarregar a pessoa e não dar aquilo que ele não precisa. Então, eu não preciso dar todas as vitaminas para aquela pessoa, somente aquelas mesmo que podem ajudar ele no objetivo específico ou de acordo com o estilo de vida dele, né? Então, um exemplo, se a pessoa dorme mal, a gente pode entrar com o magnésio inositol, né? Então, a gente vai perguntar se a pessoa dorme mal, como que a pessoa dorme mal e aí vai indicar uma certa, nesse caso, um mineral para isso. Muito legal. Eu acho muito prático, eu adoro fazer o teste, na verdade, no site de vocês e ver qual o resultado. Obrigado. E ainda aliviando, né? Falando um pouco de praticidade, vocês criaram o Clube Desmaturas para deixar tudo aí mais fácil e mais prático para o teu cliente. Como surgiu essa ideia, assim? Como tem sido a adesão das pessoas ao clube? Legal. Então, a gente... Muito do que a gente faz é trazer mais praticidade, né? Então, a gente já entrega o teste, uma recomendação na hora, na hora que a pessoa vai fazer a compra, ela chega, né? Ela recebe numa caixinha com os sachezinhos já prontos para o dia. Então, tudo é sobre praticidade. E a recorrência não era prática. A pessoa tinha que voltar no nosso site, muitas vezes ela tinha até que falar com uma das nossas farmacêuticas para conseguir fazer a recompra. E aí, a gente sentiu essa necessidade de ter assinatura e, para falar a verdade, aí, assim, não foi fácil, né? Usando a solução de e-commerce que a gente usa, o Shopify, não foi fácil achar um parceiro de assinatura. E a sorte é que a gente já estava, né? Com vocês e conversando com vocês era uma coisa que vocês estavam desenvolvendo. Mas era super importante para a gente para facilitar a recorrência. E aí, em termos de adesão, logo no primeiro mês, acho que a gente teve 120 assinaturas e, se eu não me engano, agora a gente está no terceiro mês e a gente está com quase 300 assinaturas ativas, né? Sim. Esse produto, né? A recorrência, ela é feita por meio do nosso PagStream, que é a nossa solução de gerenciamento de assinaturas da PagBrasil. Qual foi o principal benefício que essa solução trouxe às assinaturas? Tu comentou ali que estava muito difícil, né? Com certeza um aumento da recorrência, né? Então, a recorrência, lógico que ela é importante para o nosso negócio, né? Uma vez que você adquire o cliente, é importante que ele continue comprando com você. Então, pensando numa lógica de negócio, mas também pensando na lógica do cliente. Quando você começa com as vitaminas, não adianta você tomar um mês e parar, né? Isso aqui faz muito parte de prevenção, de se cuidar, de um hábito. Então, a gente, tendo a recorrência, a gente faz com que mais pessoas continuem esse hábito, né? Então, tem ainda essa facilidade para o cliente, o que faz com que eles passem a ser, né? Acho que tem uma coisa importante, que muito do nosso público não é aquela pessoa que já toma vitamina, né? Que já conhece muito sobre suplementação. É a que está começando, a que está começando a se cuidar. Então, é super importante ele ter essa recorrência, ele criar esse hábito. E demora para a pessoa criar o hábito. Então, o fato de já chegar na casa dela, a caixinha no mês seguinte, isso ajuda muito na criação desse hábito. E aí, acho que um outro dado interessante são os homens, né? Os homens, eles gostam muito dessa praticidade. Eles não querem falar ali com ninguém. Então, para eles é ainda melhor o fato de ter a caixinha entregue ali em casa e renovando e tal. Sim, com certeza. Legal esse dado. E, Ju, ainda falando da personalização, mas agora do prazo da assinatura. O cliente, uma vez que ele pega, né? Que ele assina, ele vai receber o quê? Toda semana, todo mês, por quanto tempo? A gente montou da seguinte forma, ele pode receber a cada 30, a cada 60 ou a cada 90 dias. E é muito porque o nosso produto é manipulado. Então, se você compra uma certa quantidade ou uma quantidade maior de uma vez só, você tem uma economia de custo. Então, a gente até, assim, lógico, tem as pessoas que querem receber a cada 30, porque não sabem se querem continuar ou estão experimentando. Mas as pessoas que escolhem receber a cada 90 têm uma economia, né? Tanto no final de frete, quanto do custo da produção. E aí, foi muito legal que a gente conseguiu fazer essas três periodicidades, né? Hoje, eu sei que vocês conseguem fazer qualquer periodicidade, mas a gente conseguiu fazer as três que a gente queria, né? A gente também não queria mais do que 90 dias, porque o nosso produto também tem uma habilidade de seis meses. Então, a gente, para a gente, o importante, ou a maneira como os nossos clientes compravam já era, assim, 30, 60 e 90 dias. Essa era a minha pergunta, por que não fazer um período maior? Mas aí, já está respondido, com certeza. Bem interessante. E, Ju, uma grande vantagem também da recorrência é que ela retém clientes e também ela te dá uma previsibilidade de receita. Como que vocês estão avaliando esses dois pontos aí dentro agora, com a recorrência? Para a gente, é super importante, né? Essa previsibilidade de receita é uma garantia ali de quantos clientes a mais a gente precisa adquirir. Então, a gente consegue planejar melhor as nossas ações, porque a gente tem já uma recorrência garantida. A gente sempre tem uma recorrência extra, né? As pessoas que recompram espontaneamente, mas não estão na assinatura, mas o fato de ter essa recorrência fechada é super importante. E uma coisa que vocês recentemente mudaram, né? Que também, um pouco a pedido nosso, eu acho que de outros clientes, é que a pessoa podia fazer a assinatura no Pix, no boleto e no cartão. Só que no Pix e no boleto, não é uma assinatura de fato no final, né? Tem gente que prefere pagar assim, porque não tem segurança de pagar no cartão, mas você tem que ir lá e fazer o ato de pagar. E aí, agora, ontem, eu acho, ou na sexta-feira, a gente colocou só cartão de crédito, então é até melhor. Agora, a previsibilidade vai vir mais correta, porque são as pessoas que compraram no cartão e aí elas não vão deixar de pagar. Apesar de que tinha muita gente no boleto que voltava e pagava, a gente tinha que lembrar a pessoa, ou através do e-mail, né? Ou através do WhatsApp. Então, acho que agora vai ficar até mais fácil de prever como é que vai ser a receita. E assim, acho que o mais interessante da assinatura é que ela é um efeito em cascata, né? Um efeito composto. Porque as pessoas que começam no mês, daí depois tem as pessoas que começam, óbvio que tem cancelamentos, mas você vai tendo sempre os novos clientes entrando na assinatura e aqueles do legado que vão continuando. Então, acaba que o seu crescimento vai ficando exponencial ali. Sim, com certeza. Em números, você consegue hoje avaliar qual foi o impacto com assinatura e sem assinatura? Qual o impacto que o PagStream proporcionou? Eu não consigo avaliar assim exatamente, mas o que a gente sabe é que agora, a gente começou no finalzinho, última semana de março, né? Aí em abril, na verdade, o que a gente fez é que a gente fez uma promo muito, acho que foi muito agressiva da assinatura, de dar 30% off. Então, a gente já até caiu um pouco o nosso ticket, mas teve muita adesão à assinatura. Depois, a gente trocou para um 15% off, que eu acho que agora está legal, porque realmente tem um benefício de eu não ter que adquirir aquele cliente. Mas, assim, acho que o mais importante é que em maio a gente bateu as nossas metas de venda. E eu tenho certeza que sem assinatura a gente não teria batido, porque ali todo dia tem duas, três vendas que estão caindo da assinatura, né? Então, foram menos clientes que a gente conseguiu adquirir. Eu acho que mais ou menos os 20% das nossas vendas em maio foram de assinatura, se eu não me engano. Muito legal, muito, muito legal. E, Ju, como que vocês avaliam, né? Como que tu avalia o crescimento desse segmento? Agora falando de mercado um pouco. Como tu avalia o crescimento do segmento aí de suplementação, de vitaminas, inclusive com outras empresas entrando no mercado, oferecendo um produto muito parecido também com essa personalização no site? É, então, a gente... Acho que a primeira coisa, quando a gente começou com essa ideia, foi, assim, um mês antes de Covid, tá? Então, o Covid acelerou muito, muito essa questão de suplementação no Brasil. O mercado brasileiro era um décimo do mercado americano. E no ano de 2020, né? Que foi o primeiro ano de Covid, cresceu quase 50% esse mercado. Claro. Porque as pessoas tiveram essa corrida por uma maior saudabilidade, né? Então, muita gente passou a tomar zinco, vitamina D, né? Pra imunidade, mas também começou a pensar em suplementação. Acho que a gente entrou numa era de falar de saúde, de... Né? Agora todo mundo é... Ah, que vírus você tá, né? Aquela coisa, né? E a gente entrou numa era de se cuidar mais. E aí teve uma aceleração. Então, e aí você vê empresas, né? Então, recentemente, a Pura Vida, que é uma empresa recente, né? De suplementação, tem acho que oito anos, foi comprada pela Nestlé, pela Nestlé Health. Então, o mercado realmente acelerando muito. Então, pra gente, é super legal. Tem várias outras empresas que estão fazendo algo parecido, né? Com o que a gente começou a fazer lá atrás. Mas acho que tem um pouco espaço pra todo mundo. E o nosso caminho é muito também de oferecer o serviço junto, né? Então, além da questão da personalização, a gente acompanha os nossos clientes através do WhatsApp com o nosso time de saúde, né? Que fica entendendo como é que a pessoa tá se sentindo e por aí vai, né? Então, tem coisas aí bem interessantes que a gente tá desenvolvendo e vendo aí pro futuro. Que acho que a gente vai agregar mais produtos, mais serviços. Tem muita coisa aí pro futuro da sede. E vocês acompanham mesmo, porque eu sou cliente e eu recebo sempre mensagem no WhatsApp. Como tá a sua assinatura? Bem legal, bem legal. E, Ju, já quase aí entrando, encerrando essa nossa conversa, eu queria saber um pouco da tua visão de futuro, assim. Como que vocês enxergam a longo prazo este negócio, este segmento, e também a parceria aí com o PagSpring e com a PagBrasil? Legal. A gente tá, assim, bem animado com o futuro, pensando em novos lançamentos, né? Em termos de produto, mas também em serviços, né? Como é que a gente consegue trazer mais valor pros nossos clientes, né? Que tão ali naquele primeiro passo de cuidar da sua saúde. O que mais, né? O que mais de saúde que a gente pode dar de informação, que a gente pode dar de acesso pros nossos clientes. Que outros produtos eles buscam, né? Dentro desses produtos mais personalizados. E aí, agora, a gente começa uma fase de grande aceleração aqui dentro da empresa. E sobre a parceria, assim, acho que foi um super achado eu ter encontrado aí vocês. Porque a gente precisava de duas coisas, né? A gente precisava de split de pagamento, né? Que a gente começa a operar agora direitinho, mas a gente precisava de split de pagamento e a gente precisava de assinatura. Dentro de Shopify, eu sou uma fã de Shopify, acho o Shopify uma ferramenta incrível e tal. Só que o checkout do Shopify não é uma coisa simples. Ele não é aberto, você não consegue desenvolver. Então, você precisa de um parceiro ali que faça isso por você. Então, pra gente que ainda não tá no nível de Shopify Plus, que pode mexer no checkout e tal, vocês acabaram caindo, assim, muito como uma luva. Porque conseguiram sanar dois problemas que a gente tinha aqui. E aí, mais do que isso, acho que o que eu sempre falei pra vocês é que é super acessível, né? Eu já tive vários outros parceiros dentro de Shopify, dentro de outras empresas que eu tive dentro de Shopify também. Mas, assim, acho que... Vocês são super acessíveis pra qualquer problema que aconteça, né? Qualquer dúvida que a gente tem, a gente resolve. Então, acho que isso é super importante. O que dá insegurança é quando acontece alguma coisa e você não consegue resolver, né? Falar com ninguém e tal. E foi por esse motivo até que eu migrei pra vocês, né? Porque eu não conseguia esse acesso, não conseguia visibilidade no parceiro anterior. Acho que é isso. Acho que a gente tá super feliz, né? A gente sabe de outras coisas que a gente tem resolvido juntos. E soluções que a gente tem trabalhado e proposto juntos. Então, agora é crescer, né? Agora é uma questão de crescermos juntos. Com certeza. Ju, eu fico muito feliz. Enfim, eu acompanho vocês, não sei, desde o ano passado, final do ano passado, não me lembro. E é muito bom ter vocês na minha carteira. É muito bom cuidar de vocês. Eu realmente sou fã do negócio. E uso vocês como case pra tudo. Então, eu tô muito feliz. Tenho certeza que a Pag Brasil inteira. Tô muito feliz de fazer parte de um negócio tão importante, né? Pra esse segmento. Vocês são, com certeza, meus clientes especiais. Então, eu te agradeço muito por ter... Enfim, por ter dado ok pra participar, pra contar um pouquinho sobre a história de vocês. E eu espero que a gente possa conversar aí e fazer muitos outros cases no decorrer desse caminho. Imagina, foi um prazer aqui também. É muito legal conversar com vocês. E sempre que precisar, estamos por aqui. E é isso. Tenho só a agradecer tudo que a gente tá fazendo com essa parceria.